Meu corpo quer você Cada vez quero uma A boca Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Ruivo do canal Eu já queria contar uma historinha pra vocês Na verdade não é uma história Eu queria falar pra vocês uma coisa que eu gosto pra caramba Que é comer Acho que isso todo mundo gosta A pessoa que não gosta de comer é retardada Uma das pessoas que eu mais respeito na internet Que é a Nicole Ela toda semana me faz uma inveja Como eu posto no meu twitter Aliás que não me segue no twitter Que é arroba biavaladares A Nicole sempre posta Ah, vou comer sushi Ah, tô comendo sushi Obrigado Sushi é uma das minhas comidas favoritas Ela fica fazendo inveja e eu não posso comer porque Eu gosto muito de mexer no meu facebook E no meu twitter e toda vez que eu passo Aparece alguma coisa de comida Eu fico com muita raiva Que dá vontade de comer, cara E você não pode Porque você tá querendo emagrecer, você quer fazer altas coisas Mas você não vai poder comer Aliás, eu fui Deu uma burrada esses dias Eu compartilhei uma coisa De abdominal e flexão a cada curtida e comentário Pois é, desafiou Eu aceitei, ó Mais pra frente eu vou mostrar um pouco pra vocês Minha mãe começou a fazer comida em casa E quando minha mãe faz comida em casa eu como muito mais E tipo, ela fez estrogonofe na segunda-feira Ontem ela fez frango, beleza Frango comi porque é uma comida saudável Hoje ela já fez E eu tô com medo de ter engordado mais Apesar de ontem eu ter comido igual a Igual pássaro, tá ligado? Que você dá aquele cisquinho assim E eu acho que você que tá querendo tentar fazer algum tipo de dieta Coma muita fruta, beba muito líquido A dica que eu dou apesar de eu ser uma pessoa gorda E é isso aí Comer em restaurante é um pouco mais de vantagem Porque você acaba comendo menos pra poder pagar menos E você acaba emagrecendo ou então Mas né, comida caseira Muito melhor, muito melhor Mas isso não tem nada a ver com o que eu queria falar Eu realmente aceitei o desafio de vocês Roda a introdução 12 de março de 2016 A cada like, um agachamento A cada comentário, um abdominal 62 likes 243 comentários Vocês me desafiaram E eu aceitei Música Estou lindo, né? Música 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 Quantos são? São 50 62 agachamentos, 243 abdominais, e é isso que eu vou fazer, agachamento é uma coisa muito fácil pra mim, então, deixa eu te complicar, levantando o vaso de flor, e outra coisa também, a cada vez que eu desistir de fazer, a Maria vai me dar uma macarronada, eita, estão 62 Cansou Três Cinco Você ri, né? Que não, você, né? Ah, tá muito fácil isso aqui Agacha Quê? Coisa Vou parar de ventar, né? Por quê, né? Corra, falei? Não sei Olha que mentiroso Aqui, tira a blusa Quê? Tirar a blusa, eu comentei Anda logo Eu não vou enxergar a blusa Anda logo Não Gente, você anda logo Eu brinco Ai, minha orelha Vai tirar não? Cadê a planta? Quê? Quê? 21 Posso dar um zoom na barriga dele? Tá Não 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 Ah, não 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 Parece que tá cagando